Quer ter a chance de aparecer aqui no canal. Para mais informações, me chamar no Instagram. Venha, 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 venha. Parou, voltei, сложно. Hoje nesta causa, venha. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu passo a delinho no seu corpo, tacar a gasolina que ela tá pegando fogo. Eu vou lá, vi sentar de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso, eu vou. Um assadeirinho no seu corpo Tá cagando ali naquela Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe, eu amo seus dentes, eu me mostro muito talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Duas coisas ao mesmo tempo Gosta de baile de marginal Que é sarra na glock, que é sarra no parafal É foto estampada lá no balanço geral É dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Que é sarra na glock, que é sarra no parafal É foto estampada lá no balanço geral Eu só quero te ressentando Ficar de violado Deixa o fogo tomado Ficar de violado Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Um assadeirinho no seu corpo Tá cagando a gasolina que ela tá pegando fogo Cê vai me sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Passar gelinho no seu corpo Tá cagando a gasolina que ela Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe, amo seus tentos Vivo e mostro de talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Geral tá sabendo O Biladem tá nervoso Não precisa desespero Rodriguinho tá nervoso Não precisa desespero Então, calma calabreso Calma calabreso Calma calabreso Calma calabreso É a queixa que falou pra mim Que a brincadeira já vai começar Adolita Chama sua amiga pra cá Mas o hit das amigas Já sua mente vai ficar Adolita Chama sua amiga pra cá Rebola, rebola, rebola Quando o beat tocar Adolita Não é difícil de abrir Ah, vai ter que descer Vou me segurar Sentir não me enc... Ah, não é só por você A luz do ar E as estrelas todas Mas se... Ah, vai ter que descer Vou me segurar Sentir não me enc... Vem, vem, vem Traz a velha Pô, vem Ela só gozou com a minha tropa Ela fica sonhada Passa, vai, traficante Ela fica sonhada Passa, vai, traficante Aquele que não souber, vai tirando a roupinha Eu te uso e você me usa, então tira a minha blusa Eu te quero até de manhã, vem tirar minha santinha De manhã Pertanculo nessa fava, muita calma, só sai, eu sou novinha Vem com a tropa da Mr. Pão, já que do que ele Se a minha mãe descobre a briga, já sabia, não sou santinha E no visual, trecho pode dar o verão Não dá pra muita calma, só sai, eu sou novinha Não dá pra mim, não, 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 não Vira tua roupa, vai, carai, toma Eu sem meu baile a noite inteira, eu já tô toda suada O calor comendo solto, comendo solto, comendo solto, agora Eu vou dançar, 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 dançar pelada, vou dançar pelada As amigas loucas, aquela que senta na rua Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Vem, 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 sarra, sarra pros bandidos Vem, 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 molé, sarra, sarra pros bandidos Gosta de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal É foto estampada lá no balanço geral É dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal É foto estampada lá no balanço geral Esse é o menor jota Mas se tipo cena de filme Vem, 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 vai sendo uma cabine Com uma lusa batada com a bolsa suada calcinha Não tem aquele perfume que você gosta Mas se tipo cena de filme Eu e você no meu cabine Com uma lusa pagada Com uma lusa suada Com uma lusa suada Com aquele perfume que você gosta Hoje nessa casa meu pai Com duas a dez Eu sou a faixa rosa Vou descer uma vez Com as coisas O que era do bagulho E a parte que os traga pra mim É o bicho do coração E a parte que os traga they're Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Passa gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Você vai me sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou, passa gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Vai mandando pra ela expor Tranquilo, meu sapato é muita calma, só sai eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha morte sobra é briga, já sabe, não sou santinha E no pincel até sou pra você Tranquilo, meu sapato é muita calma, só sai eu sou novinha E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, e pra mim tanto Eu só quero te ver tentando Ficar enganado, deixar o mundo tomado Ficar enganado, quero te voar Ficar enganado, quero te ver tentando